Olá, seja bem-vindo ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para quem quer iniciar no mercado digital, trabalhando, ganhando apenas uma renda extra ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral. E para você que já nos segue, já nos conhece, já está inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Se vocês estão gostando do nosso conteúdo, eu peço por favor que se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, dá uma olhadinha no nosso perfil do Instagram que o conteúdo de lá é diferente. Peço também, por favor, se vocês puderem, dá uma olhadinha no nosso blog universidadedoempreendedordigital.com que lá nós estamos colocando material de suporte para o conteúdo aqui do canal do YouTube em formato de texto, tá? E agora a gente tem disponível também o canal do Telegram, se vocês quiserem entrar, o link está aqui na descrição. O assunto de hoje, eu vou falar para vocês como é que você pode ganhar dinheiro no mercado nacional ou internacional, tá? Isso pode ser feito no eBay, na Amazon, no Mercado Livre, na tua loja própria, trabalhando com uma marca própria, tá? Mesmo que você não tenha nenhum produto. Então vamos supor que você descobriu lá um produto que é super vendável e ele já existe no mercado, né? Mas você quer adicionar um valor ao teu produto e você tem uma ideia de ter um negócio próprio ou você já tem o teu negócio próprio, você já tem a tua loja, de repente você já tem até a tua logomarca, você só quer colocar aquilo no mercado e agregar valor. Existe uma forma de você fazer isso, com fornecedores de vários locais, né? A gente vai usar fornecedor da China para fazer isso, mas eu vou dar um exemplo para vocês, de um mentorado meu, eu pedi autorização para ele, de uma marca própria de café que ele desenvolveu, né? Está vendendo no mercado americano com o fornecedor de lá. Então eu vou mostrar primeiro para vocês o site dele, a loja dele, o produto dele, como é que é uma marca própria. Vou mostrar para vocês como é que você pode pegar uma marca tua e transformar aquilo num produto altamente vendável, tá? Nós vamos... Você pode estar me perguntando agora, tá? Mas você está falando de marca própria do quê? De qualquer coisa, tá gente? De qualquer coisa. Se você, de repente, trabalha com fones de ouvido, tá? Você pode simplesmente entrar em contato com um fornecedor, desenvolver... Se você não tiver uma logo, não tem uma marca própria, mas você quer ter uma marca própria, primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no Fiverr, que é uma provedora de serviços, que você contrata, eles desenvolvem uma mídia aí para você a partir de 5 dólares, tem um vídeo no canal, vou deixar o link na descrição. E aí você entra em contato com o teu fornecedor, que eu vou mostrar para vocês também, e você vai ter um produto próprio teu, que você pode mandar para o Brasil importar, né? Da China para o Brasil vender marca própria, você pode mandar da China para os Estados Unidos, no depósito no redirecionador, vender para os clientes no eBay, vender no FBA da Amazon e vender na tua loja própria nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo, tá? Porque esse sistema, ele funciona para você que está no Brasil e quer ver trabalhar no Brasil, para você que está nos Estados Unidos e quer vender nos Estados Unidos, você que está na Europa e quer vender na Europa, você que está no Brasil e quer vender fora, em todos os outros países. Desde que você tenha uma estrutura de redirecionamento, você consegue fazer isso, tá? Então vamos para a tela do computador agora, vou mostrar para vocês toda a logística, como é que é feita, e eu espero que vocês aproveitem. Eu vou iniciar a tela aqui então, tá gente? Mostrando para vocês a Coffee Break & Art, é a loja de um mentorado meu, eu pedi autorização para mostrar a loja, porque a loja está sendo implementada agora, tá? Ela já está no ar, e ele criou a marca dele própria de cafés, tá? Então eu vou dizer para vocês visualizarem melhor o que é um private label, tá? Então nós temos a loja dele aqui, página inicial, bem bacana, e a loja dele, ele vende os produtos dele nos Estados Unidos, tá? Então ele conseguiu um fabricante lá, criou a marca dele, e desenvolveu, prospectou um fornecedor para ele, tá? Esse produto aqui, ele não vem da China, ele é fabricado dentro dos Estados Unidos, e ele vende com a marca dele aqui, que é a Coffee Break & Art, tá? Tem a logo em todos os cafés dele aqui, diversos sabores, e o produto é vendido a um preço bem acessível, tá? Então ele tem uma gama grande, além de acessórios. Então aí você me pergunta, então, como é que nós vamos implementar um sistema de private label, ou de marca própria, se eu não tenho nenhum produto, eu não tenho nenhuma ideia, eu não tenho nada, tá? Todos vocês já ouviram falar, conhecem o AliExpress, ou já compraram alguma coisa no AliExpress, conhecem alguém que comprou, conhecem alguém que compra produto do AliExpress para revender no Mercado Livre, para revender na OLX, no Marketplace do Facebook, enfim, todo mundo conhece o AliExpress. E conhecem muitas pessoas também que fazem dropshipping no AliExpress. O que muita gente não sabe, é que o AliExpress, ele faz parte de um grupo chamado Alibaba.com, tá? O Alibaba.com, ele começou com uma empresa business to business, o que que é isso? Pessoas que tinham empresas em outros países, como no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, e queriam comprar em grande quantidade, atacadistas, entravam aqui, ou entram até hoje, no Alibaba, e procuram produtos que vão desde eletrônicos, roupas, maquinaria pesada, se eu clicar aqui, vocês vão ver que tem todo tipo de equipamento, equipamento para indústria, para fábrica, tá vendo? Tem muita coisa mesmo, aqui temos equipamentos pesados, tratores, muitas opções. O que nem todo mundo sabe, é que dentro do Alibaba, você pode, dentro de todas essas categorias aqui, você tem uma opção, que você pode comprar os produtos do Alibaba, são os mesmos produtos que vendem no AliExpress, ou praticamente todos, basta você digitar essa opção aqui, Private Label. Então vamos supor que você queira começar a trabalhar, você tem uma marca própria, e você quer trabalhar com cosméticos, qualquer tipo de cosmético, tá? Eu estou usando exemplos, assim, corriqueiros do dia a dia. Você já tem uma loja de cosméticos aqui no Brasil, enfim, a tua ideia é trabalhar com isso. E você nem tem a tua marca própria, tá? Então o que você faz? Você vem aqui no Alibaba, digita esse termo aqui, Private Label, e daí, o termo que você quer procurar, pode ser eletrônicos, pode ser relógios, pode ser camisas, pode ser caos, pode ser sapatos, o que você quiser. A gente colocou uma opção geral aqui, e daí ele vai mostrar diversos cosméticos, e daí você pode selecionar aqui pelas fotos, você pode digitar já o termo que você quiser, se você estiver usando o Google Chrome, você pode usar o tradutor. Então vamos pegar este exemplo aqui, veja só. A gente tem esse batom aqui, um Private Label Cosmetics, que ele custa entre 3 dólares e 50 e 6 dólares, e o preço mínimo são duas unidades. É um vendedor chinês que já está há três anos no mercado, tá bem? Você vai clicar aqui no produto, e a gente vê aqui na customização, que esse fornecedor aqui, se você for trabalhar com Private Label, você pode customizar a logo do corpo do produto, está vendo aqui, essa logo aqui, e ele também permite que você customize a embalagem. Se você ainda não tem nenhuma marca, veja, eu estou te mostrando como é que você pode começar o teu negócio do zero, nesse caso aqui do Private Label, você tem que trabalhar com estoque, não é dropshipping, é estoque, porque você vai customizar um produto, você não vai mandar um produto genérico, como no dropshipping, a gente faz de você comprar sem estoque, não, você vai customizar esse produto aqui, e daí quanto mais unidades você comprar, mais barato sai, tá bom? Se você nem começou ainda, você nem tem marca, lembra que eu fiz um vídeo mostrando para vocês essa plataforma chamada Fiverr, que você pode contratar serviços de mídia, design, artigo para blog, design para logo, você pode usar esse serviço aqui, você entra aqui, cria uma marca para você, eles te entregam em menos de 48 horas, você vai vir aqui no teu fornecedor de Private Label, no alibaba.com, você vai contactar o teu fornecedor, vai fazer a negociação de preço, de unidades, aqui eu tenho, para esse batom aqui, aqui é o exemplo que eu dei, nós temos várias cores, e a partir daí você vai criar o teu produto próprio, a tua marca própria. Qual é a vantagem de ter marca própria? Se você trabalha, por exemplo, com a Amazon, você já vende produto dentro da Amazon, ou você está começando a vender na Amazon, todo mundo sabe que a Amazon é muito restrita no início a diversas marcas, então você trabalhar, principalmente marcas famosas, então você trabalhar com um Private Label dentro da Amazon, embora tenham algumas técnicas especiais de impulsionamento, para o teu produto subir nas listas e vender bem, é um negócio bem lucrativo, você trabalhar com um Private Label na Amazon, você pode trabalhar com um Private Label no eBay, você pode ter o teu site próprio, com a tua marca própria, com qualquer produto. Então, a gente fala aqui de, num prazo de 15 dias, talvez, um mês, você criar uma marca própria, se você já está no mercado e você não tem, ou se você já tem, você simplesmente encontrar um fornecedor de qualquer área, fazer toda a transação online, personalizar o teu produto, fazer tudo de forma muito rápida. Basta você ser muito cuidadoso na escolha dos teus fornecedores, e não esquecer de usar essa opção aqui, o Private Label, porque daí vai aparecer para você os fornecedores que aceitam customizações de produtos. Então, é um negócio bem lucrativo, você pode, por exemplo, trabalhar com produtos eletrônicos, que eu vou colocar aqui, eu até já tinha feito uma pré-pesquisa, mas um Private Label Smartwatch. Então, a gente tem aqui um produtinho que é bem parecidinho com a Mi Band, por um preço super acessível. Você tem diversas opções aqui de produtos que vendem muito, que você pode colocar a tua própria marca no corpo do produto, na pulseira do produto, na embalagem do produto aqui. Tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado do material, do conteúdo. Vocês viram que nem é necessário um grande investimento para ter uma marca própria, e caso você tenha interesse em iniciar uma marca própria, o Private Label, que eu mencionei ali no vídeo, basta você selecionar com cuidado os fornecedores, escolher, descobrir algum produto que tenha um grande volume de vendas, e iniciar o teu negócio online a partir de hoje, tá? Se você quiser dar uma olhadinha geral aí no nosso canal, eu tenho material, vídeos de como você começar o teu negócio online de várias formas, com capital, sem capital, no exterior, no Brasil, sabendo falar inglês, não sabendo falar inglês, enfim, tem um mar de possibilidades que você pode iniciar o teu negócio já a partir de hoje, tá? Só usando o teu computador, teu celular, e uma conexão com a internet, tá bom? Peço por favor, nos ajudem a continuar criando conteúdo de qualidade, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e principalmente compartilhem os vídeos, tá? Qualquer coisa, se você gostou do nosso vídeo, deixa a tua dúvida nos comentários, ou o teu comentário, ou a tua crítica, e deixa uma hashtag aí pra gente ganhar dinheiro online, né? Vamos começar a crescer todo mundo junto, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!